Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, como estão a ver temos aqui o Pedro Batista da Volcar. Boa tarde, bem-vindos. O que nos vai dar aqui uns pormenores mais a fundo em relação aqui à nova Scooter Elétrica da Venda, que é a CE04. Um novo conceito. Estás à vontade. Um novo conceito. Há muita tendência para confundir esta mota com a antiga, com a nossa antiga mota elétrica, a CE Evolution, era uma mota completamente diferente. A todos os níveis, esta mota foi feita de raiz, obviamente com o know-how que vem de outros tempos, ou seja, nós tivemos ali uma série de anos de evolução e com esse know-how fizemos uma mota completamente nova. Esta mota é um conceito que normalmente ou se gosta muito ou não se gosta. Pois é, é um desenho muito arrojado, não é? É extremamente arrojado, é um desenho que acaba por ter, se calhar, e na minha opinião e na opinião da BMW, esta mota vai marcar uma época e vai marcar como a GS marcou, que ao princípio era uma coisa muito estranha. De repente todas as marcas começaram a imitar o mesmo estilo e eu acredito que isso vai acontecer com esta mota. Esta mota tem um conjunto de inovações que podem fazer dela um marco na história do motociclismo, deste género, cidadino, obviamente. O design da moto é de facto, pode-se dizer que é uma scooter normal, olha-se para ela e percebe-se que é uma scooter, mas depois percebe-se que é uma moto algo diferente. Inclusive, temos aqui, vou ligar a moto, temos aqui, por exemplo, um espaço de arrumação de um capacete integral, que dá para mais do que isso. Aí por baixo, consegue-se colocar, além do carregador rápido ou carregador normal, isto é um carregador doméstico, consegue-se andar com um daqueles rápidos para pôr em qualquer sítio na rua e mesmo assim consegue-se pôr o capacete, já o fiz. Ah, o que estava o capacete e a ficha. Consegue-se pôr, consegue-se colocar, sim. Conseguimos aqui ver um pouco, já que estamos com a bagageira aberta, consegue-se ver um pouco da bateria e aí é uma grande inovação. Portanto, isto é um conjunto de células, não vamos entrar em pormenores para não maçar. Sim, pormenores técnicos. Exatamente, para não maçar, mas quem se interessar por isso também podemos conversar, ou ver depois, é muito simples, vai encontrar muita informação, mas o essencial, a bateria está aqui por baixo, a este nível, basicamente, e por isso torna a moto muito mais ágil que a anterior, apesar de que a outra já era. Sinto a gravidade mais baixo, não é? Extremamente baixo e fácil de conduzir. É uma moto distante entre eixos, consegue-se perceber que é uma moto comprida. Ou seja, ela se calhar em mais velocidade é mais estável. Nota-se muito a estabilidade em velocidade, como tu dizes, mas sobretudo é impressionante a facilidade com que se muda de direção, com que se muda de faixa. Apesar de ser comprida, isso, pelo contrário, não se nota nada. Portanto, como é óbvio em todos os veículos elétricos, esta moto tem a aceleração e a desaceleração, são feitas, portanto, como os carros, ou seja, em desaceleração, ela vai buscar carga, regenera, e conseguimos autonomias da ordem dos 130 km anunciadas. É óbvio que há sítios onde vamos conseguir essa autonomia, ou mais, que é o caso da cidade de Coimbra, onde fazemos velocidades lentas e temos subidas e descidas, vamos regenerando. Em autostrada, obviamente, nem de longe se consegue essa situação. Também depende do modo de condução, que é aplicado, e depende muito do acelerador que lhe damos, não é? Há que saber aprender a conduzir este tipo de motas. Este painel é idêntico ao das novas? É bastante idêntico, aliás, o formato é muito parecido, é de facto quase igual. É o 10 ou 25 o grande? Exatamente, exatamente. Pronto, eu vou mostrar como funciona. A mota pode ser carregada, já que estás a falar da carga, a mota pode ser carregada com este carregador, por acaso aqui temos um carregador de parede, mas é um carregador idêntico ao doméstico, portanto é igual aos carros, coisa que a outra não era, a Evolution não tinha essa carga. Este é igualzinho a um carro, em qualquer ponto de rua podes carregar a mota, e em carregadores rápidos, com o kit especial para isso, portanto a mota tem também várias formas de carga, em condições normais que consegues carregar a mota, em cerca de uma hora, fazes quase a totalidade, 80% em 55 minutos, qualquer coisa assim do género. Estamos a falar de carregamentos bastante rápidos, já experimentei e é de facto, funciona muito bem, toma-se um café e tal, enfim. E ela fica a carregar e depois quando retomamos está pronta para mais... Pronta para mais não sei quanto. É claro que isto não é uma mota para viagem, é uma mota para cidade e chega-se à noite em ambiente doméstico, não é preciso ser isto? Com esta que tínhamos aqui na caixa que mostrei há pouco, com esta em casa conseguimos fazer perfeitamente em 3, 4 horas, fazemos os 80% e carrega em cerca de 5 horas, talvez nem tanto. E além também, se calhar até para a duração das baterias até é melhor. Até pode ser melhor, eventualmente. Muito bem. Reparo, por exemplo, aqui neste monomoto celular, que é uma coisa que é... Eu vou puxar a mota à frente até para ver o funcionamento dela, portanto, quando nós tiramos o descanso, a mota fica pronta, vamos para pôr a trabalhar, repara, para pôr a trabalhar, motor de arranque, travão, tal como uma scooter, e neste momento a mota ficou a trabalhar. Não faz barulho, obviamente. Claro, pois. Ready? E vamos avançar. Para fazer marcha atrás, temos aqui o R e fazemos tal como nas outras motas de turismo que tu já conheces. Eu vou então puxar à frente para se ver melhor a mota. E assim que puxamos o descanso, a mota desliga. Já está desligada. E fica travada, né? Fica travada. Fica travada. E temos o descanso central, que é muito fácil de colocar. Até qualquer pessoa, inclusive pessoas que não tenham muita força, conseguem fazê-lo. A transmissão... Sem dúvida. A transmissão também é uma inovação. Uma correia sem manutenção. Exterior. Bastante interessante também. E penso que é bom ir experimentar, para ver se gostas. Tem que já agora ver aqui. Este são compartimentos? Não. Aqui temos a carga. Ah, ok. Pois era, dá por cá. Aqui não tens nada. É uma ficha. É uma ficha de manutenção que já te vou explicar. E esta... Tem aquele compartimentozinho ali que se carrega no botão. Aqui. E abre o porta-lubro. Exatamente. Tem aqui o transporte também para... Exato. E para o telefone. Ah, e carregamento por indução para o telemóvel. Exatamente. E aqui, esta tomada é uma tomada de energia para a bateria de arranque. Sim, sim. Ou seja, esta bateria é para circular, mas a bateria de alimentação de todo o sistema é feita com uma bateria normal. Sim, sim. E essa bateria também se vai embora. Depois temos, é claro, os comandos normais da transmissão. Aliás, são os nossos comandos habituais, o SOS e o Kilo S. Outra coisa engraçada na distância, como falávamos há pouco, é que a mota, depois de a conduzir tu vais notar, não é uma mota comprida, porque tu quando vais a conduzir vais efetivamente utilizar... Praticamente a meio, não é? O banco todo e o centro de gravidade, a distribuição de peso é espetacular. O aviador está mais chegado. Sem dúvida. Muito bem. Vamos então testar? Vamos sim senhora. Então vá. Até já. Tchau. 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 Tchau.